Esta classificação às quartas de final, ao nosso presidente, Júlio Cazares, nosso diretor esportivo, Rui Costa, que pegaram a Covid e normalmente acompanha o time a todos os lados. Neste momento, nós estamos passando um bom momento. Então, quero dedicar a eles esta classificação. Depois, enquanto o jogo, chegamos ao objetivo muito bem, jogando um bom futebol em Morumbi. Talvez o gol de Rigoni e a expulsão deles mudam absolutamente os planos de Vasco. E a classificação não correu riscos. Marcelo Bacérgio, Gazeta Esportiva. As quartas de final da Libertadores estão chegando. Esse centroavante não foi contratado e as perspectivas não são as melhores. Então, eu gostaria de saber se você ainda tem a esperança de contar com o centroavante para o elenco. Obrigado. Você me conhece muito bem, sabe perfeitamente que eu de mercado não falo, não falo com o que devo falar, que são os dirigentes, sabem perfeitamente tudo aquilo que penso no começo do ano. Eles responderão a essa pergunta. Eu sou muito contente com o elenco que temos. Sabemos perfeitamente as necessidades que já falamos em outra coletiva, que já acredito, foi três, quatro semanas atrás. De todas as dificuldades que atravessa o São Paulo. Não quero voltar sobre isso, mas continuar a olhar o futuro com confiança. Aproveito para beneficiar ao elenco completo. Por quê? Porque não é fácil ser competitivos em todas as competições. Quartas de final da Copa do Brasil e quartas de final da Libertadores. Talvez sem merecer a colocação em Brasileirao. Muitas eventualidades aconteceram durante esse período que não ajudaram a sair dessa situação, mas sabemos perfeitamente que estamos em essa situação difícil, que não merecemos absolutamente, mas continuamos a lotar para sair dessa situação. E acredito que até aqui a situação é... Obrigado. Obrigado.